Bom, galera, então nessa aula a gente vai comentar um pouco sobre o Estatuto da Cidade. O que essa lei de 2001 fala, ela exige, ela orienta os gestores municipais no planejamento urbano. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa discutir no Estatuto da Cidade é a motivação, ou seja, por que ele foi criado, tá bom? Basicamente, pessoal, porque nós tínhamos dois grandes problemas. O primeiro, o crescimento desordenado das cidades. E aí, esse crescimento desordenado em todos os tipos de cidade. Desde a grande metrópole, que crescia, que à medida que crescia, o trânsito foi ficando impraticável para você se deslocar do ponto A para o ponto B. Você demora muito, você tem problemas de transporte público em diversas regiões dessa metrópole, como também nas pequenas cidades. Nós também temos problemas de crescimento desordenado nas pequenas cidades. Como, por exemplo, muitos e muitos loteamentos, principalmente nessas pequenas cidades, eles desavam as suas águas urbanas sem o correto manejo dessas águas pluviais. Então, o que acontece com essas águas pluviais na hora que chega no córrego que corta a cidade? Essa água vem com muita velocidade, uma água que vem com muita velocidade carreia uma quantidade grande de solo, de partículas de solo, e aí esse córrego vai começar a erodir. E nós temos o problema, por exemplo, de erosão urbana, que é um dos problemas devido a esse crescimento desordenado das cidades que acontece muito em pequenas cidades. Então, esse primeiro problema não é exclusivo de grandes metrópoles. Então, de maneira geral, as cidades cresciam de maneira desorganizada. Quantas e quantas favelas nós vimos na grande maioria das cidades nossas do Brasil, inclusive, por exemplo, cidades litorâneas. Então, nós tínhamos esse problema. Somado a isso, nós tínhamos também a decisão unilateral. Ou seja, a cidade, todos usufruem da cidade. Pergunto pra vocês, por que todos não podemos influenciar nas decisões de crescimento da nossa cidade? Então, o que acontecia com esse problema, por exemplo? As grandes decisões de avanço da cidade, por exemplo, eu vou cortar uma avenida neste sentido. Quem tomava ela? Não havia a participação popular. Então, eu como gestor, como, por exemplo, prefeito, ou vereador, ou secretário, eu criei um projeto aqui pra cortar uma grande avenida que leva a algum lugar da cidade. Só que, por exemplo, eu, quando tomo a decisão sozinho, eu vou pensar, muitas vezes, no que eu acho melhor. Então, por exemplo, eu posso, nessa situação de decisão unilateral, fazer com que a cidade cresça, por exemplo, para uma área rural que eu tenho, uma fazenda que eu tenho, para, posteriormente, eu lotear essa fazenda e ganhar dinheiro com isso. Então, quando a gente pensa por esse lado, a gente não está pensando em todos os habitantes da nossa cidade. Então, por esses dois problemas que foi criado o Estatuto das Cidades. E, dentro dele, agora a gente vai falar um pouco do que tem dentro dele, ele vai dar algumas garantias. Ele vai dar tanto garantia quanto instrumento para eu fazer isso funcionar. É porque não adianta nada eu falar dos problemas e não dar instrumento para funcionar. Então, primeira coisa, ele vai dar garantia. Todo mundo, todo mundo que mora na cidade tem direito à moradia, então, uma garantia muito importante que a gente precisa entender é que nós temos a garantia à moradia, né? Eu não preciso ser dono da casa, mas, quando a gente vê sem tetos, né, na rua, a gente vê pessoas que estão com a garantia violada, tá bom? Então, eu tenho direito à garantia, eu tenho direito aos equipamentos urbanos, como, por exemplo, praças públicas. Então, todos os habitantes da cidade têm direito a usufruir disso, ao transporte público. Então, eu não posso crescer, né, desenvolver a minha cidade de uma maneira que, em uma determinada região, não passe o transporte público, né? Porque eu vou estar marginalizando, apartando uma parte da minha sociedade. Todos também têm direito ao saneamento básico. Lembra que a gente comentou na aula passada? Saneamento básico, coleta de resíduos sólidos, drenagem de água pluvial, abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotamento sanitário. Então, todos também temos a garantia do saneamento básico. Então, quando eu desenvolvo a minha cidade, eu já tenho que pensar também lá naquelas... Naquelas obras de infraestrutura urbana, que a gente já conversou, tá? Olha como uma coisa encaixa com a outra. E também todos temos direito à saúde, educação, cultura e lazer, né? Então, isso aqui são garantias que a cidade precisa dar para os habitantes. Então, não é fácil, né? A gente consegue ver que isso aqui é muito bonito. Só que não é fácil você gerenciar, gerir uma cidade para que ela consiga fornecer para todos os habitantes essas garantias, né? Então, é um desafio muito grande, né? A gente está em período de eleição aí municipal. Então, se os gestores, os gestores municipais têm que ter isso em mente, né? Tem que fazer uma cidade para todos, garantindo a todos o direito à cidade. O direito à cidade é o garantir moradia, equipamento urbano, transporte público, saneamento, saúde, educação, cultura e lazer, tá bom? Tanto para os menos favorecidos, quanto para os mais favorecidos, beleza? Então, ela vai me elencar todas essas garantias. E também vai me ajudar em alguns instrumentos de gestão, né? Porque é o que eu não falei. Não é fácil. Aliás, muito pelo contrário. É muito difícil. Então, ele vai dar alguns instrumentos de gestão. O plano diretor, que a gente conversa já já, que é esse carinha aqui, já já a gente conversa, que é o plano diretor, na próxima aula. Ele garante também a participação popular. Então, lembra que eu tinha problemas de decisão unilateral? Isso tenta ser minimizado com a participação popular. Então, na construção das decisões urbanas, é garantido, pelo Estatuto da Cidade, que, por exemplo, as associações de bairro terão voz. As associações, por exemplo, dos comerciantes, dos engenheiros, dos trabalhadores autônomos, das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas. Então, a participação de todos os extratos da população, ela é muito importante nesse processo. Então, o Estatuto da Cidade garante assembleias, né? Garante que todos têm que ser ouvidos. Então, ele dá o instrumento de gestão da participação popular. Também dá o controle de distribuição espacial. Ou seja, para onde essa cidade vai crescer, né? É um... é um... não é uma medida muito inteligente eu expandir a minha cidade para uma área que... É uma área de morro, por exemplo, que eu tenho riscos muito grandes de deslizamento, que eu tenho matas nativas, né? Que aí vai me ferir um outro instrumento de gestão, que é a proteção e preservação do meio ambiente. Então, não é, né? Essas favelas que a gente vê ocupando morro, que é altamente perigoso, não é uma decisão inteligente. Então, ela vai me dar instrumentos de gestão para eu entender como a minha cidade avança pelo solo, né? Distribuição espacial. A ordenação e controle do uso do solo. Ou seja, eu consigo delimitar, por esse Estatuto da Cidade, ele fala o seguinte, ó. Essa determinada região, ela é uma região, por exemplo, que eu vou instalar mais indústria, né? Os bairros industriais. Essa, moradias populares, em que as casas que estão nessa região, elas vão pagar um valor menor de imposto. Ou essa região é uma região híbrida, né? Vai ter comércio, vai ter indústria e vai ter moradia, para que, por exemplo, os habitantes daquela região não precisem se deslocar muito para chegar no trabalho, né? Porque este também é um grande problema. Se a gente começa a criar zonas muito separadas, para eu ir para o meu trabalho e voltar, eu preciso perder muito tempo me deslocando, né? Isso gera muito problema de mobilidade urbana e também de bem-estar social, tá certo? Então, eu posso também, ele me dá ferramentas de ordenação e controle do uso do solo, que é falar, ó, aqui vai isso, aqui vai aquilo, aqui vai aquele outro, né? Instrumentos de proteção e preservação, né, do meio ambiente. E aí, ele vai falar de vários outros instrumentos. Eu não vou... O Estatuto da Cidade é um documento muito grande, a gente não vai se aprofundar. Eu quero só que vocês entendam, né, sobre o que ele fala. Ele fala, por exemplo, sobre o IPTU, sobre leis de parcelamento do solo, né, como que eu vou poder lotear. Será que eu posso ter um terreno de 3 metros? Será que isso é adequado? Será que isso é saudável? Né, 3 metros é um pouco mais que a minha mão aqui, né? A gente não consegue ter um ambiente saudável vivendo em uma edificação com 3 metros de largura, né? Então, ele vai me dar todos esses instrumentos de gestão. Então, o Estatuto da Cidade dá, desde as garantias, como fazer. A gente vai ter um olhar especial ao plano diretor, porque é o plano diretor, prestem atenção, é o plano diretor que vai pegar todos esses instrumentos de gestão e jogar para a cidade. O Estatuto da Cidade é um documento geral que vai orientar, mas quem é que vai aplicar na cidade? Quem é que vai aplicar todos esses instrumentos de gestão visando a garantia de tudo isso? É o plano diretor, beleza? E é sobre o plano diretor que a gente vai falar na aula que vem, beleza? Fui! E é o plano diretor, beleza? E aí E aí Obrigado.